Então tá bem. Ok, bom, fechamos só, já vamos pular para o milho. Davi da Luz, vamos ver os preços do milho. Cotações nos Estados Unidos e no Brasil. Oferecimento da Risa Sementes, a revolução na agricultura brasileira, Davi. Com sementes de qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Olha, João, a B3, ela tá negativa porque pela manhã, Chicago estava em baixa. Agora que Chicago tá virando. Ele tá seguindo a linha das commodities, né? Esse otimismo que voltou a aparecer na China. Há uma expectativa que a China volte a comprar milho no mercado internacional. A China começou a levar os primeiros volumes de milho do Brasil pra China. Tão saindo, então é sinal de que a China tá no mercado, João. E aqui a B3 é porque de manhã o mercado de Chicago tava em baixa e dólar também. Então, é um reflexo. Não quer dizer que ele vai seguir em baixa aí no restante do dia. Porque lá fora melhorou e o câmbio tá instável, né? Cada movimento do pessoal aí do Lula é um movimento do câmbio pra cima ou pra baixo, né? O Lula fala uma coisa, vem o Geraldo Alckmin e desmente. Tá esse rolo todo aí. Vamos ver o que vai acontecer na prática, né? É, adivinha o que vai acontecer na prática. Vai sobar pra nós, né? Claro, né? Eita! Muito bem. O Vlami, a gente vai falar, né? Daqui a pouco a gente vai falar, não hoje, né? Mas a gente vai começar a falar muito de cigarrinha. A situação tá muito complicada. Os pessoal do Paraná, Mato Grosso do Sul estão preocupados com a propagação lá da cigarrinha. E aí nós vamos ter que dar atenção pra isso. Enquanto isso, com essa queda no preço da B3, você vinha avisando, né? Que tava dando margem. Quanto tá o preço do Porto hoje do milho? Olha, João, hoje é de 92 a 94. Ele tá falando um real a menos que ontem, né? O mercado recuou um pila, né? Um real. Ele tem chance de pagar 94 a 95 no milho de março. Que já é milho da safra nova de verão, né? Então, ainda tem comprador pra março, na faixa queda, 95 reais. Dá pra março! E aí E aí E aí E aí Obrigado.